Ah, que nojo! Iniciamos esse vídeo assim Igual aqueles caras fazem Ai, que delícia! Pera aí, ó, rodando, hein? Como é que faz? Tem que rodar embaixo Tá com pau, dois! O que é isso? Oi, 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 oi Engasguei com tudo, mano Rapaziada O que você ia falar? Não dá, mãe, quase, ó Eu não consegui virar porque travou o ar O Coronado consegue, mostra pra ele, Coronado Vai, vira aí, cadê a sua? Uma vez eu vi o Coronado fazer viagem, ele faz mesmo De jeito? Mano, não sei porque travou tudo o ar e começou a vazar tudo na minha boca Eu acho que eu coloquei muito na ponta da boca É, Coronado, tá geladinho, tá gostadinho Tá gelado não dá Primeiro tem que jogar o cigarro pra cima Já viu o gato? Já Não consegue nem abrir daqui, deixa eu manchar Esqueça tudo Que isso? Vou fazer aqui, ó Então vai Inteira, rapaziada Vai, inteira, vamos ver Vira, 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 vira Vira, vira, vira Um, dois, três e... Que isso, mano, que isso Até rupou tudo Mano Eita porra Eita porra Cara Mano, ele virou tudo numa mandada só Que isso Passou a mão na sua cara também Foi metade na... Tá de boa, nego? Metade no corpo, metade na... Metade no chão Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo vai ser a seguinte questão Galera, vocês lembram que eu tinha falado que eu tinha comprado um brinquedo muito legal Na parada que o Coronado parou e comprou aquela sinuca velha que ele fez? Lembro Aqui está o grande coisa que eu comprei Vira, faça o meu nome, é muito mais legal que o dele, vira Vira, fica mesmo Nossa, como falou isso não Tô brincando, vira, tô brincando Tô brincando Mano, esses bolinhos que dá amassado Ah, o Coronado, ele apertou, safado Uma hora da manhã, você vai querer jogar essa bosta Você não tá achando que tava escondendo isso aí, ele não, né? Eu não tinha visto isso aí, vai ter, né? Eu vi se apertou, sendo gravado Olha isso aqui, mano Nossa, o bagulho já vem soltando já Mano, sabe o que é mais massa? Que é profissional Ah, é? Te juro Pagou R$10,00, calabou Falei R$15,00 Olha isso aí, mano Ah, pega Amor? Não, mano Mano, a hora que a gente chegou aqui, eu descobri que nessa casa tinha uma mesa Que é praticamente uma mesa profissional de pibolinho Nossa, na hora eu falei, e é isso que eu tenho que fazer então Mano, a gente vai fazer O que? Vai me dizer que tá tudo amassado as bolinhas Vamos ver se dá pra pular ela Que isso? Ah, funciona Dá pra tentar Galera, vai ser o seguinte A gente vai fazer um mega desafio aqui valendo um roche Valendo não, né? Porque vai ser o último, quem perder mais vai... O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? Mano, oi, desculpa, eu redei no seto, velho, né? Mano, quem perder... Que isso? Mandou bem no peito Ai, desgramado Ai, desgramado Minha cara Mano, quem for o último a perder Quem ficar por último vai ter que bolar um roche pra gente fumar agora, Brunão Tá ligado Então, Márcia, tá ligado Márcia, você tem que deixar muito like, velho Tá bom? Cendedor já tá ligado Cendedor já tá ligado Cendedor já tá ligado esperando os carvão Então, vamos ajeitar essa mesa aqui Vou deixar ela regulada pra gente fazer aquele mega desafio daquele jeito E, mano, muita calma, muito cuidado Que a gente tá dentro de uma casa, um estabelecimento Onde tem que tomar muito cuidado pra não bater nas coisas e acabar quebrando Mano, então, fechou? Bora que bom Mano, é isso aqui O Coronado já teve a brilhante ideia de fazer a... Ó, o foguinho não cola na mesa Também, mesa mais gordurosa que isso, cara Viado, eu lavei hoje essa mesa com buchinha Nunca mais você fala isso Lavei, buchinha e sapão Mano, é o seguinte Brunão e Coronado vai ser os primeiros iniciantes dessa grande jornada Tá É só vocês dois Quem perder os dois aí já vai ter que pagar o Rocha Não vou nunca na vida Nunca, nunca Ó, como é que será que acende essa luz aqui, ó? Ah, não sei se é eletricia Ah, tá quebrado, sim Tá quebrado, tá inteira? Liga o fresta lá É mesmo, né? Então eu vou ligar Aí, rapaziada, bora aqui Achei uma bolinha Mas tinha uma bolinha boa Por quê? Tô na praia Nossa, verdade Aquela lá que você achou na rua? É Vou cortar a outra Vamos lá Primeira rodada, Bru Hã? Aquela bolinha laranja Qual a diferença? É, geralmente isso aqui é o quê? Até... Até cinco? Eu sei que se ficar empatado Dá dois Dá dois Eu sei que se ficar empatado vai aumentando os pontos Vai Um, dois, três e... Bruno Lança pra Coronado Coronado manda pra Bruno Que isso? Opa, um a zero editor Coloca aí um a zero pro Bruno Vamos lá, vamos lá Segundo ponto Ih, dois a zero pro Bruno Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que isso? Rolou, velho, é profissional esse jogo Que isso? Que isso? Errou a mesa Coloca o placar aí Coloca o placar, mano Opa Ué, tem que esperar quicar, burro Opa, não ia ficar muito Três a um É, tem que fazer Tem que fazer Tô mesmo E aceitou três a um Você só pode bater a hora que ela quicar Caralho, difícil bater aí, cara Que difícil Isso é que é ruim Você é burro Vai, um, dois, três, um Dois Que isso? O gatão do seu campo Quantos? Nossa, velho, tô mais de lavada Dois toques, perdeu Um, dois toques? Não é claro que não, tá achando que é o quê? Boa, Bruno Uhuuu Ele fez de má fé Olha o jeito que ele jogou O quê? Olha mesmo, Bruno Você tem que ter a rede Olha, rede imaginária Olha a rede imaginária, galerinha Rede imaginária, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, ó Já equilibrou mal o jogo, ó Tá vendo? Já perdeu um ponto Então vamos deixar seis a dois aí Vamos tirar um ponto do Bruno Já usei a outra Ué, como assim, perderam bolinha Aqui, ó Aqui, ó Ó, você tá boa, hein? Boa, mano Olha essa bolinha, mano Tá ligado com um Um Perdeu, não Não, é eu, é eu, é eu Você perdeu É pra jogar Ué Que isso? Viada, a bolinha trolou Seis a dois, seis a dois É até dez Ué, já aumentou até sete Seis a três Seis a três Ô, Bruno, ele tá chegando? Vou virar, senhor Que isso? Sete Sete a... Sete a quanto? Sei lá Três Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que isso? A bolinha deu bug Não vale Não vale Não vale Vai, vamos lá Vai, vamos lá Eu nem sei mais quanto tá o jogo, mano Sei que o Bruno tá ganhando Vai ganhar... Sete 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 Mano, o Bruno... Que isso? Você tá chegando, mano O editor sabe que é verdade É o editor que sabe É o editor que sabe Vocês vão estar vendo aí na telinha Ô Oito Oito Vai, Bruno, até dez Até dez, até dez Ah, que isso? Desculpa, não Desculpa, não Você errou Olha o ligeiro, mano Desculpa Vai, vai, vai Desculpa Ah Sete a... Oito a seis Caraca O Bruno tá chegando muito perto, mano Que isso? Matou no ninho Nove Nove ao Bruno Vamos lá, vamos lá, Bruno Último ponto Você já vai pegar o campeão Uh Você ganhou o direito de filmar Ah, que honra, que honra Vamos lá Essa eu chamo de máquina Ah, que isso? Dois toques? Ah, dois toques pra onde? Ó, você viu que tem dois lados aqui, ó Um crespo e eu acho que esse aqui é pra bolinha amassada O crespo é um liso Uhul Horrível, horrível Um, um Placar aí, editor Placar na tela Que eu vou deixar a câmera parada aqui, ó Como se fosse um... Que isso? Não, desculpa Ah, ele funciona pra mim, não Que isso? Dois a um Dois a um pra quem? Uh! Que isso, Tê? Não Ó Que isso? Ah, não Bateu na rede Bateu na rede? Que rede? Três a dois Dois Nossa Nossa, sei Vai uma matada Três Três, três Leandro, tu é disputado isso? Ué? Eu ia pensar Sabe aquele vídeo do molequinho aqui? Aham Cinco a três Cinco a três Cinco a três Pra quem? Tá louco, velho Desculpa, pede desculpa que eu volto Nossa, a puta Cinco Cinco a três Nossa Música Ah, mano Cicis a três Eu acho que é essa mesa A mesa, montada também profissional A raquete e emos A mesa que tá subindo aqui Tá, tá, tá Tá, no helicóptero que eu não tô dando Tá, 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 tá Céss Mano Vou dar de voltada É bicha Vox X2000 É bicha O cara vai dar voltando Louc Vox Você viu? Ah, então a menina vai embora, você vai dando voltando. Você tá dando, cara. Você acha que é isso? O carro não vai dando. Vamos lá, vamos lá. Que isso? Vai, Bruno, vai dar pra sonar o menina. Boa, pô. Isso tá longe. Opa. Numa maninha. Que isso, mano? Ah! Nossa, é o bicho. Eu tô errando a mesa. Bichento. Mano, é que eu tô acostumado muito com mesa. Mesa boa, tá ligado? Oh, foi ponto meu. Editor, o editor sabe quando você tá. Você tá lá, Cláudio. Perfeito? O que é? Não parece que é assim. O que é? A bola é na toquinha aqui, assim. Tá fácil. Pra que isso? Pássimo. Ei! Ai, quebrou. Bum pra caralho. Parabéns, mano. Parabéns. Vai precisar botar com a pedra, hein? Que isso, mano? Vai limpar. Pelo pano lá. Pelo pano lá. Que isso, mano? Caralho, tem que ser um tubo, mano. Vamos jogando esse, vamos jogando esse. Cadê você, mano? Pô, caiu um caquinho ali, ó. Peraí, tem um caquinho gigante aqui, esse aqui. E tem outro aqui, ó. Vai pro ladinho. Cadê? Esse aqui, o Bruno quebrou a garrafa. Viado, sete anos de azar. Não, é espelho que é sete anos de azar. Tá bom, tá com meus dedos. Vai, 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 vai. Que isso? Vou ligar no seu pé. Caralho, vai. Meu pé? Ah, tem um caquinho aqui, mano. Caralho, tá cheio de caquinho. Nossa, cara, velho. Nem quebra quase nada a garrafa, tá cheio de coisa. Ei, Viado. Não dá a chave ali. Viado, se juntar os caquinho, dá pra fazer três garrafas. É mesmo? Gente, cara. Será que tem quatro? O Teco joga lá em cima, tá... Viado, a redinha é pequena. Você tá jogando o quê? Vôlei, caralho. Por que você tá ligando a bola pra cima? Ele tá quatro. Viado, o Teco joga lá em cima. Você joga no vôlei, que isso? Aí ele tenta imitar e não consegue, ó. Mas eu tô com ódio. Vai acabar, vai acabar. Você tá conseguindo. Tá, né? Tá, né? Nossa, velho, é muito fácil. Moto rocha. Ah, não. Ah, não. Tá, tá com o Moto rocha. Moto rocha. Moto rocha. Cala a boca. Moto rocha. Ainda fez bagunça ainda, ó. Tô. Tava até o braço no chão. Bobão. O braço não quebra. O braço não quebra. Ainda bem, pô. Não pegaram tanto carro. Cabe de festa do teu. Teste quente. Sete anos de... Sete anos de... Ele parou de puta cabeça. Sete anos de... Pau do... Por que você não fala assim, ó. Já tô com seis anos, então tem só mais um. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Ah, não vou ter que boar. Ó, ó. Ó, bagunça, ó. Vumitou cerveja no chão. Tudo errado. Eu não vou lá, não. Vai bolar sim, você perdeu. O certo... O certo é o coronavírus. Gente, o Teco vai finalizar esse vídeo montando o Rocha aqui pra gente, demorou? Ó, o Rocha tá aqui. Vai lá, Teco. Mete o macho. E o vermelho é assim. E, ó. E, ó. Pega a visão, rapaziada. Eu já vou colocar o carvão pra acender aqui, ó. Ó, alumínio deles. Comprei uma essência deles pra alimentar. Deixa eu ver, velho. Você dá uma dor de cabeça, não tem ideia. Ah, seu c... Eu nunca nem fumo. Ó, eu tô lavando meu ouvir. Desculpa. Coloca um... Põe um... Não, quer dizer, põe um pi... Vai ter que bolar aí mais e ao ar, porque não ganhou. Não, nunca. Eu vou bolar, mas eu vou acender. Bora. Ah, que isso. Cara, é mó ladrão, velho. Ó, rapaziada. Rochazinho bolado para o campeão. Não dá pra ele. Não, Bruno, não. Na moral. Cara, nada mais justo. O Coronado é o último a fumar, porque ele foi o primeiro a sair. Você é o segundo a fumar, porque se ele apoiou pra mim, ele foi o primeiro, Jago. Não. Eu sou ele só porque eu fui o primeiro a sair. Então, se ele tivesse jogado primeiro, ele era o último. Mas você foi o que perdeu, mano. Eu perdi também. Então, pelo... Ó, eu vou deixar o Bruno acender, porque eu não gosto muito de 600. O Coronado pediu pra embolar ali em mão. Aí você acende, eu vou ser o B. Ah, não. Eu vou ser o B. Tá louco? Você perdeu por último, Jago. Você perdeu de zero ponto. Feiaço, feiaço. Mas tá aí, ó. O desafio é assim, ó. Tem que cumprir, tá ligado? Eu já não quis fazer... Não, para. Não, viado, para, para. Para, viado. Tá em cima de mim. Tá louco? Você queima nós dois numa pancada só. O desafio é assim. Eu já não quis fazer pix, porque mexer com dinheiro é problema. Apesar que o do Bruno tá precisando de dinheiro, o Bruno tava precisando ganhar esse... Pensa no cara que tava precisando ganhar o... Eu devia ter feito. Não, Bruno, não. Ah, para, Bruno, caralho. Para, viado. Ó, nossa, viado. Eu juro. Para, Bruno. Para que você brinque a dele, Jota. Para, Bruno. Nossa, brincadeira de quem tem 12 anos. Apesar que a cabeça aí parece que tem uns 80 já que ele se... Rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligeiros, que já já a gente tá indo embora. Nossa, que sensação é bosta. Que isso. Mano, mas já tá indo embora, velho. Tá acabando os dias. Vai ser mais alguns vídeos ainda. Mas já tá indo embora, velho. Me estima de morte com um limão. É ruim, né? Nossa. Então deixa eu acender. É isso aí. E agora, né? Vai fumar um narcos. Assistir a gente ali na telinha. E é isso, meus lindos. Até o próximo vídeo. Um beijo e abraço. Não, não. O que? Por mim, desculpa, eu tô um vídeo que ele não cantou. Tô duro. Mas em que é um sentido? Tchau. Cheiro de pneu quebado, de baburado, alfurado. Puxando a mim muito errado. Eu quero contenção do lado. Quem tirando o miolo e eu pra destravar. Cheiro de pneu quebado, de baburado, alfurado. Puxando a mim muito errado. Cheiro de pneu quebado, alfurado, 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 alfurado,